Nos últimos dias é grande a movimentação na agência da Receita Federal em Campo Orão e a procura simplesmente não é só pelo CPF, mas sim por outros trabalhos que eles fazem aqui diariamente. Por isso que eu vou falar com a Luana que vai explicar pra gente. Luana, é claro que a maioria das pessoas estão vindo aqui pra legalizar o CPF. Como é que tá sendo o atendimento aqui nessa agência? Na verdade a gente teve um aumento na demanda que foi bem desproporcional nos primeiros cinco dias desde que foi aberto o auxílio emergencial do Covid. Não seria uma demanda da Receita, na verdade a procura é pela Caixa Econômica, mas tinha a questão da regularização do CPF e eu acredito que o aplicativo também estava com problemas porque muitos atendimentos, na verdade mais de 80%, não tinham problemas cadastrais, mas eles vinham até aqui, a gente consultava, não tinha nada e o aplicativo não estava processando acessando corretamente o cadastro deles. Então a gente teve uma procura muito grande, bem excessiva, mas ela foi mais nos primeiros cinco dias mesmo. Agora a gente tem ainda um aumento no CPF, o pessoal tem procurado, mas eles já estão buscando informações fora também, a Receita disponibilizou a regularização pela internet, então não é necessário vir até a agência, é importante que as pessoas saibam que a maior parte dos serviços, até a própria regularização do CPF, ela está disponível na internet e apenas alguns casos são direcionados para a gente. Agora está um atendimento diferenciado, nós chegamos aqui, por exemplo, as pessoas estão sendo atendidas pela janela, quer dizer, não há necessidade de manter um frasco com álcool gel e toda aquela preocupação de chegar próximo, porque as pessoas estão sendo atendidas exatamente aqui na frente da agência pela janela. Na verdade isso aí foi uma medida emergencial, quando a gente ainda estava se organizando para saber como ia acolher, porque era muita gente, né? Nós tivemos nos primeiros dias uma demanda de, acredito que umas 80 pessoas por dia, vindo até a agência, então a gente não podia abrir o espaço para a circulação. Então o que a gente fez, como a gente tem uma área de fachada muito grande, foi, cada atendente fica a uma distância, né, de janela ali, a gente distanciou a fila, fez marcas no chão para que os contribuintes respeitem as marcas, não fiquem próximos um do outro, né, que respeitem os dois metros de distância, e a gente tem pego a documentação deles, feito o atendimento na mesa e daí retorna, devolve. É um sistema que por enquanto funcionou melhor, a gente está verificando com a delegacia a possibilidade de melhorar a proteção dos atendentes, né, com acrílico, alguma coisa assim, para que possa normalizar o quanto antes que os contribuintes também possam entrar. Mas, de todo modo, a gente sabe que os espaços públicos, eles não podem acolher muitas pessoas ao mesmo tempo e que elas fiquem ali paradas esperando, né, então como é um atendimento que às vezes é demorado, a gente tem feito dessa forma, é um pouquinho desconfortável, mas é para priorizar, na verdade, a saúde do contribuinte e dos atendentes, né. Agora, Luana, qual que é o horário para a pessoa que precisa vir aqui na Receita Federal, pode utilizar para vir, para não ter problema, por exemplo, com muita gente aqui, a gente está vendo uma fila mais tranquila, né. Sim, sim, o horário que abre, né, tem um acúmulo maior de pessoas, mas no geral não tem assim durante todo o dia, né, esse acúmulo. O horário de atendimento, a agência abre a uma e fecha às cinco, mas a gente emite senha, se tiver por ventura muito cheio de gente, a gente acaba segurando a senha com emissão até às quatro e meia. O que é importante falar é que os serviços regulares da Receita, a gente tem dado prioridade para o agendamento, porque o agendamento, você escolhe o horário que você quer ser atendido, os agendamentos a gente tem respeitado, então não importa se tem 20 pessoas na fila, se tiver um agendado para 2h15 da tarde, ele vai ser atendido naquele horário. Então é importante que as pessoas usem o agendamento, que elas entrem no site, não é complicado de fazer, e garante também que ela vai ser atendida. E alguns serviços, em especial os de pessoa jurídica, a gente só está fazendo por agendamento mesmo, para respeitar essa questão de não ter um acúmulo de pessoas desnecessário na fila, e também priorizar esse pessoal do CPF que está necessitando mais nesse momento. Luana, como é que faz para a pessoa agendar? Tem que ir lá no... Qual que é o endereço eletrônico? Basta entrar na página da Receita, eu sempre falo que é mais fácil entrar no Google e jogar Receita Federal, agendamento, mas é rfb.gov.br também vai abrir, e lá na verdade tem vários serviços, tem a divisão, mas você pode ir direto numa aba que fala onde encontro, agendamento, e ali clica e vai aparecendo a tua jurisdição, o município, então é bem tranquilo. Obrigado.